Olhando agora pra você, sinto o cuidado e o amor de Deus por mim. Você chegou pra me mostrar o verdadeiro amor e o como é bom se sentir amada e ser valorizada por alguém. Eu não tenho dúvidas sobre a decisão que estamos tomando hoje. Você é o amor da minha vida e eu quero viver o resto dos meus dias ao seu lado. Eu conheci um Dudinha que poucos conhecem e foi muito fácil me apaixonar por ele. Um homem que teme e ama a Deus de todo o coração. Esforçado, trabalhador, carinhoso, mas também algrinho às vezes. Verdadeiro e transparente, engraçado, companheiro, cuidadoso e zeloso. E dono do melhor beijo e abraço do mundo. Prometo, com a graça de Deus, te amar todos os dias da minha vida. Até nos dias que eu vou querer te matar. Te honrar em todos os momentos, estando perto ou longe de você. Te cuidar quando estiver doente, ser companheira e te ajudar no que for preciso. Tenho certeza que formaremos uma linda família. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Música Olha lá, volta para eles lá, volta para você Música 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 dizendo que eu tinha que escrever, porque senão eu ia esquecer. Então eu obedeci. E também usei o cotonete conforme ordenado. Louvo a Deus por ter me dado alguém tão especial e que consegue me amar do jeito que eu sou. Louvo a Deus porque Ele me deu a mulher mais perfeita e a mulher que Deus certamente vai usar pra me tornar um homem melhor. Durante esses 33 anos, eu sempre orei pra me casar. E a minha oração era mais ou menos assim. Deus, meus amigos estão namorando e eu tô sozinho. Meus amigos estão se casando e eu tô aqui esperando em Ti. Pai, eu posso até esperar, mas eu peço que cada dia de espera em Ti seja uma perfeição a mais na mulher que o Senhor vai me dar. E Ele me ouviu. Você é tão linda, mas tão linda que um século de espera ainda seria pouco pra compensar tanta beleza. Eu disse que não tinha coragem pra cantar e não vou cantar mesmo, mas eu posso pelo menos recitar a letra da primeira música que eu compus pra você, pra encerrar isso aqui. Não consigo parar de pensar em você. Eu não consigo me ver envelhecendo sem você. Meu coração só se acalma quando você está comigo. E eu quero sentir a tua mão na minha até o meu último suspiro. Preciosa, 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 eu esperei a vida toda por você. Preciosa, Preciosa, daria a minha vida por você. Pois eu te amo. Pois eu te amo. Preciosa, Preciosa, eu te amo. Preciosa, Preciosa, Eu tor�에 puro. Preciosa, um euernizamento. Preciosa, eu te amo. Preciosa, eu te amo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.